Quem tava em Montevideo vai saber o que eu tô falando. Depois do título, uma música elecou pelas ruas da cidade pra galera que comemorou na cidade, né? Pra galera que ficou até o dia seguinte. Tinham muitos atleticanos nos últimos dois dias ali, depois do título. E era mais ou menos essa a música. Furacão é copeiro. Não temos rival. E por saudades do Barandorra, certamente a viagem pra Montevideo foi a melhor viagem da minha vida. Viagem do título da Sul-Americana de 2021. E o Atlético volta a uma fase mata-mata de uma competição internacional. Apesar de muitas idas e vindas nessa primeira fase de Libertadores, o Atlético tá aí de volta numa oitava de final. Pegou um chaveamento que muitos consideram fácil, mas a gente sabe que Libertadores é longe de ser fácil, né? E fica a torcida pro Atlético voltar com esse espírito copeiro. Nem vou falar outra parte, que a provocação não faz muito sentido, já que o contexto é outro. Mas o fato do Atlético ser copeiro ou ter sido copeiro, primeiro de tudo, cria uma pressão nesse time. Segundo de tudo, anima pra sequência da competição. Vamos comigo? Vamos falar sobre o assunto? Vamos dar um salve aí pros patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym. E eu acho que quando a gente fala de um Atlético copeiro, a gente fala de um Atlético que construiu muito sua mudança de patamar nas últimas temporadas, através das Copas. Então as Copas, seja a Copa Sul-Americana, seja a Copa do Brasil, até mesmo a própria Copa Libertadores, elas têm uma importância muito grande no passado recente do Atlético. Tanto com títulos, como foi 2018, 2019 e 2021, onde foram títulos muito marcantes 2018, por tudo que marcou ali essa primeira conquista internacional, a abertura dessa fase vitoriosa do Atlético, sabe? Foi um título de muita superação, levando em consideração que o Atlético começa a temporada mal, tem toda a mudança de Diniz, Thiago Nunes, os garotos sobem, Lodi, Léo, o próprio Bruno, e o time se recupera eliminando times brasileiros na competição, o que eu acho que dá um peso legal pra qualquer título, né? Eliminando Fluminense, eliminando Bahia, é uma final de um grau de tensão absurdo contra o Júnior. Aí você fala de 2019, onde o Atlético, ele supera os principais favoritos da competição, né? Desde o confronto contra o Flamengo, todo mundo tava falando, ah, não é possível que o Atlético vai passar dessa vez, e o Atlético foi passando, elimina o Flamengo no Maracanã, tem a remontada contra o Grêmio, que é talvez a grande virada da história do clube, assim, é uma virada muito significativa, sabe? Por tudo que cercou aquele jogo, por tudo que resultou aquele jogo. O próprio jogo contra o Inter, muita gente considerava o Inter favorito, e o Atlético conseguiu ir calando boca por boca. Aí você tem 2021 também, um título que eu acho que foi menos hypado, menos comemorado, mas importante pra essa consolidação internacional. A gente pode falar também das campanhas da Libertadores de 2017, em 2019, que foi muito legal, onde a gente ganha do boca, a própria Recopa contra o River. Então, é um Atlético que vai se estabelecendo muito através desse cooperismo. É um Atlético que perde várias das suas referências, e eu acho que o fato de ser um time copeiro vai muito da força do vestiário. Então, o fato de você não ter mais Nicão, o fato de você não ter mais os Santos, o próprio Renato Kaiser era um cara que tinha uma mentalidade muito boa ali pra esse tipo de jogo. A saída do lute do clube também acho muito significativa. Você faz com que outros jogadores tenham que assumir esse tipo de papel. E a gente tá cansado de saber que o Atlético tem um elenco jovem, né? O Atlético tem um elenco que a maioria ali tem média de 23 pra baixo, 24 pra baixo. Poucos jogadores se sobressaem. Então, esses jogadores vão ter que acabar assumindo esse papel. Mas é curioso também que são vários jogadores que já têm alguma experiência internacional. O Abner já é campeão internacional pelo clube, já tem experiência de Libertadores. O Christian já é campeão internacional pelo clube, já tem experiência de Libertadores. O Eric já é campeão internacional pelo clube, já tem experiência de Libertadores. Aí você tem o Canob, que já passou também algumas edições de Libertadores vestindo a camisa do Penharol. Um Coelho, que é finalista de Sul-Americano, vestindo a camisa do Bragantino. Então, é um time que, mesmo jovem ali, ele tem muito a agregar e já tem uma vivência muito legal nesse tipo de jogo que a gente sabe que exige um pouquinho mais, né? O jogo de Libertadores, ele tem uma mentalidade muito forte ali pra os jogadores sempre estarem ligados. e eu fico pensando assim também quanto o Campeonato Brasileiro vai ajudar o Atlético se manter bem nas Copas até chegar, principalmente, esse confronto das oitavas que tem ainda mais um mês aí, né? Porque, pensa comigo, o Atlético, ano passado, o Campeonato Brasileiro era um opositor. Você tinha o Campeonato Brasileiro tirando a atenção das Copas. E por que isso? Porque o Atlético tinha um elenco menor, o Atlético tinha um elenco pior, o Atlético tinha que concentrar todas as suas forças nas Copas. Essa temporada, o Atlético continua com um elenco bom, o Atlético continua com um time bom, melhora o seu elenco, aumenta o número do seu elenco, e se fala até em reforços nesse meio de temporada, e reforços de nível, por exemplo, como o do Fernandinho. Então, você não precisa ser ou um ou outro. Você pode usar o Campeonato Brasileiro pra fazer que o time seja um time que tenha entrosamento, fazer com que o time tenha confiança, um time que tenha esse costume de vitória, sabe? Tenha que essas vitórias no automático, porque em algum momento, nas Copas, você não vai estar no seu melhor dia. Mas você, se tiver essa mania de vencer, eu acho que você dá bons passos pensando em uma classificação, em confrontos que naturalmente vão ser muito disputados, sabe? Então, acho que o Campeonato Brasileiro, ele também pode influenciar muito o Atlético nessas Copas. Outro fator muito importante, a Arena da Baixada. A torcida do Atlético, ela canta Minha torcida é um terror! E assim, é sempre um fator desequilibrante. Sempre um fator desequilibrante. Porque não, primeiro de tudo, não é todo estádio, no Brasil e na América do Sul, que você tem o fator torcida tão expressivo, tão participativo no jogo. Acho que esse é um dos grandes méritos da torcida do Atlético. Ela sabe interpretar muito bem ali o momento de participar, de apoiar, de crescer o canto na hora do jogo, sabe? Então, a gente estava falando, puta, não quero pegar esse time, puta, não quero pegar esse time. Mas é unanimidade também nas outras equipes, como é complicado jogar na Arena da Baixada contra o Atlético, que é sempre um contexto muito difícil. eles metem o caô lá, que é em relação à grama sintética, mas a gente sabe que é a força da torcida, a força da mentalidade do Atlético em casa também. O Atlético se sente muito à vontade na Baixada. Historicamente assim, eu acho que os jogadores, quando eles chegam, eles meio que assumem esse papel involuntariamente. Sabe? O jogador, quando veste a camisa do Atlético, parece que conhece a Arena na Baixada há 15 anos. E um fator, assim, que eu acho que a gente pode levar em consideração é a ambição do clube. É o projeto esportivo do clube como um todo, como eu falei, se beneficiou muito dos excelentes resultados em Copas e quer mais, sabe? É muito importante quando a gente vê um capitão como o Thiago Heleno, que é um cara, assim, que, para mim, é o maior zagueiro da história do clube, ele virar no meio de um vestiário e falar, cara, a gente está cansado de Sul-Americana, agora a gente quer Libertadores. Isso, se o clube não assumiu esse discurso, não menos prezando a Sul-Americana, mas entendendo que é o momento de dar um passo à frente, está na hora de assumir para os jogadores, sabe? O Filipão a todo momento fala em sonho, o Filipão a todo momento fala no salto que esse time merece dar, no salto que esse time precisa dar, no salto que esse time sonha dar. E eu acho que uma campanha de destaque na Libertadores, quando eu falo campanha de destaque é semi para cima, eu acho que, querendo ou não, acaba sendo um objetivo realizado ali, acaba sendo um objetivo alcançado para a gente ver o Atlético dando esse salto, dando esse pulo, dando essa melhora, sabe? Então, eu mais cedo na live, eu até listei os grandes jogos do Atlético, as grandes noites sul-americanas do Atlético, Boca, porra, Sporting Cristal, Batalha de Apoquindo, Santos em 2005, Chivas em 2005, São Lourenço em 2017, o próprio jogo contra o River, onde a gente compete, compete absurdamente em 2020, os jogos de sul-americana, eu estou ansioso para recomeçar a Libertadores, para começar esse outro campeonato, falou que quando a Libertadores vai para o seu mata-mato, começa outro campeonato, para viver mais noites sul-americanas, e eu acho que esse elenco do Atlético, ele também gosta muito desse tipo de, o elenco do Atlético, ele gosta muito desse tipo de jogo, o Atlético, ele se acostumou a jogo grande, o elenco, ele tem um rendimento diferente em jogo grande, e o Atlético, ele está vivo no momento que precisava estar, a gente fez até um vídeo falando sobre isso, né, quando o Atlético, ia conseguir, até quando o Atlético conseguiria sobreviver para esse segundo, essa segunda metade de temporada, e o Atlético está mais vivo do que nunca, e o furacão é corpeiro,